E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje daremos prosseguimento aos acontecimentos de Persona 5, mas antes, faltando ainda dois dias para a limpeza de média, nós temos o tempinho para investir em outras pessoas, então eu decidi que vamos sair por aí em Ongeji e depois em Shibuya de uma forma mais orgânica, para poder dar mais atmosfera para vocês, então eu vou apenas me calar e deixar vocês curtirem por pelo menos alguns segundos. Shibuya, isso é Shibuya. I didn't ball the face and mine, I'm free for you to try. That might be true. I'm a chef, Shibuya. What else should I do? Please don't take off the world. You may end my story, right? Reveal and all... Whatever, who cares? Why is it always me? Okay, desculpa, cara, não dá. É muito tempo esperando nessa escada rolante. Mas é, nós vamos continuar agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse tempinho que eu dei de atmosfera para vocês. Eu quero fazer isso mais vezes agora, como era na série do Vanilla. Mas, é, cara, eu estou encantado pela voz da Lina. Meu Deus, casa-se comigo. Enfim, vocês devem estar se perguntando o que diabos eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Nós vamos começar indo para um lugar muito familiar para vocês, eu imagino. Um lugar que já não vamos há um bom tempo. Que serve comida de grande qualidade. Ou talvez não. Não dá para saber. Mas eles servem uma comida bem grande, com certeza. Iremos ao Big Man Burger. Continuaram os desafios que nós deixamos parado pela metade. E sim, eu quero completar todos eles nesse Let's Play. Então, vamos pegar aqui o último desafio do Big Man Burger. Certamente, agora vamos para seu assento. Cara, eu estou tão ansioso para acabar com esse hambúrguer. Muito obrigada. Acabar... Uau! É o Cosmic Tower Burger. Esse é o chefão final de Persona 5, pessoal. E será que nós temos os Guts? Os Kindness? Os Knowledge? Os Charme? E... Eu esqueci. Proficiency. Para poder completar esse desafio que está à nossa frente. É o que nós iremos descobrir agora. Preparar e pode começar. Trinta minutos no relógio. Vai! Yay! Vamos lá, Jack. Você consegue. De todos os desafios que você já teve. Entre garotos que descobriram que você estava traindo elas. Até xeros. Pior. Demons enormes que você tinha que enfrentar. E deus que você tinha que matar. Esse é de longe dos seus maiores desafios. E... De alguma forma, você comeu a coisa inteira. Mas parabéns, cara. Você mandou bem. Clap no chat. Caramba, cara. É. Eu não conseguiria comer isso tudo aí. Na vida real, mas... Na vida real também não dá para upar todos os pontos de... De coisa aí. Nós ganhamos um Captain Badge. Uhul. Não é tão bom assim. É legal ter. Mas... É legal ter dez Big Bang Burgers, cara. Para adicionar a nossa coleção de hambúrgueres que nós estamos carregando. E nunca vão estragar na nossa bolsa. É incrível isso. Bom, muito obrigado, moça. Eu não sei o que eu vou fazer. Nem como carregar dez hambúrgueres por aí. Animais na chuva. Só com uma mão, porque a outra está no guarda da chuva. Mas muito obrigado de qualquer jeito. Se derrotou o Cosmic Burger. Uhul. E agora... Eu vou só acelerar, porque a gente vai ganhar todos os status. E não iremos upar ainda nenhum deles, infelizmente. Mas nós vamos ganhar bastante. E... É isso que importa no fim das contas. Ok. Um dia para o prazo. Nós ainda temos tempo de sobra para respirar. Então iremos para os portões da escola. Porque tem uma pessoa nos aguardando lá. Vocês já sabem quem é. Eu já sei quem é. E eu quero muito continuar isso. Cara, olha só para esse céu. Minha nossa, tudo. As texturas de todos os prédios do céu. As cores. O protagonista, cara. Está tudo muito lindo. Fala sério. Como eu amo o Royal. E tudo que podemos fazer agora é esperar. Ahm... Tem uma coisa envolvendo o Aiko que eu preciso da sua ajuda. Você está livre? Eu sinto que eu posso me tornar mais próxima. Será que eu devo? É claro que sim, Jack. Vamos lá. Vamos sair com a Makoto. E ir para o nosso ranking nível 9 no Confidence Priestess. Falta pouco. Ahm... Eu estava pensando em... Perguntar por aí no Redline District. Que tal? Eu vejo histórias online sobre os horribles hostes como o Tsukasa todo o tempo. Mas, nós precisamos de uma prova sólida do que ele está fazendo se nós vamos convidar a Aiko. Eu acredito que alguns dos promotores por aqui podem saber algo. Como o meu pai sempre disse. Findar evidências faz trabalho sério. Kiara, eu espero que o seu pai esteja errado, Makoto. Porque eu só vou atrás de um NPC apenas nessa cidade. O único que parece de verdade suspeito aqui. Aquele que está bem ao nosso lado quando nós menos esperamos. Você. E aí, Kiara. Ahm... Ahm... Que tal vir para o nosso clube? Você vai se divertir. Você tem dinheiro. Você parece que é um garoto pobre. Enfim. Você conhece o Tsukasa. Tsukasa? Nossa, mas está... Você é amigo dele? Eu não. Ele está usando o truque da garrafa de saque de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Tira aquela garota de lá rápido. O Tsukasa é conhecido por destruir garrafas de saque. No fim, ele acaba vendendo o corpo das garotas. O mesmo aconteceu com uma amiga minha. Nós temos a prova agora. Vamos lá. É quase hora de mudar o Eiko para acabar. Vamos esperar ela em frente do shopping. Meu Deus. Como ele sabia que era aquele NPC? Nossa. O que você quer? Eiko. O seu namorado, ele é famoso por enganar garotas por aí para deixá-las em dívida. Forçando elas a vender o seu corpo. Além do mais, ele provavelmente está fazendo isso em conjunto com uma gangue criminal. Você precisa dar o fora de lá. Você veio mesmo até aqui só para me falar isso? Dá o fora, Makoto. Eu estive bastante das suas mentiras. Eu tenho testemunho de uma pessoa que é da área, sabe? Você não é a primeira garota que o Tsukasa mente sobre uma garrafa de saque quebrada. Ele não está pedindo por muito? Mas o interesse só aumenta com o tempo. Eventualmente, ele vai estar pedindo para você vender o seu corpo por dinheiro. Por favor, Eiko. Reconsidere isso. Cala a boca! Eu já tenho um encontro planejado com ele para hoje. Nós vamos se ver no clube dele? Então fique longe! E aí, Xuxu? É difícil esperar. Eu me atrasei um pouco por causa da mensagem que você me mandou, mas parece que você já está aqui. Olha só, eu conheço esses dois. Vocês querem dar uma passada lá no clube? Vai ser muito maneiro. Eles estão dizendo umas coisas horríveis de você, Xuxuzinho. Como se você já tivesse outras garotas que você deixa em dívida para forçá-las a se vender. Eles estão mentindo, não é? Ah, você acredita nessa bosta? Ouça, nada assim está acontecendo aqui, princesa. É sempre princesa para você. Por que você nunca chama pelo nome de Tsukasa? Ou será que tem muitas princesas na sua vida para você se lembrar? Tsukasa? Ah, do que você está falando? Você acabou de me mandar mensagem, se lembra? Eu jamais me esqueceria de você, Makoto. Oh-oh! Denúncia! Eu sabia. Fui eu que te mandei a mensagem. Eu estarei aí cinco minutos mais tarde hoje, bebê. Eu até botei um monte de emojis e escrevi de um jeito que um boomer escreveria para poder parecer a Aikyo. Admita. Toda garota que te dá dinheiro é a sua princesa, não é? Você não consegue nem sequer se lembrar do nome delas. Cara, a casa caiu, Tsukasa. Você não vê, Aikyo. É assim que é o seu namorado. Mas, você enganou ele. O que você sabe sobre a amor, hã? O Tsukasa é tudo que eu tenho. Ah, me deixa em paz, seu vadia. Oh! Uou! Acorda! Você já sabe a verdade. Só está querendo não acreditar nela. Para de mentir para si mesma. Ah, o que foi? Aikyo? Era o seu nome? Mas, o Tsukasa é tudo que eu tenho. Ninguém pergunta sobre o meu dia ou o meu trabalho. Ninguém me trata especial. Uma garota perfeita que vive a expectativa de todo mundo e jamais saberia como eu me sinto. Então, não vê com essa, com o seu papo de estudante honorável para cima de mim. Isso não tem nada a ver com ser uma estudante honorável. Eu só não vou descansar sabendo que tem uma pessoa tão má assim nesse mundo. E eu sei que eu não posso ficar quieta enquanto a minha amiga está arruinando a sua própria vida. Enquanto a você, peça desculpas para a Aikyo. E fique longe dela a partir de agora, entendeu? Ah, você está começando a me irritar, sua vagabunda. Não pense que eu vou pegar leve contigo só porque tu é uma garota. Eu vou te ensinar uma lição que você nunca vai se esquecer. Pode vir! Sai de cima dela, Tsukasa! Eu sou só durão assim nos jogos. Qual é a tua, seu bastardo? Jack? Ai, meu Deus, ele me ajudou. Eu vim de uma longa linhagem de policiais na minha família. E se você quiser começar alguma coisa, eu te convido para isso. O quê? Droga. Eu vou me lembrar disso. Parece que ele não era tão duroso, ele fez as contas. Ah, que draga. Ah, Aikyo. Ah, você viu aquilo? Caramba, aquela garota estava... Brigando com o Roche? Meu Deus, eles estavam pegando pesado lá. As pessoas repararam na gente, é claro, vocês gritaram. Ah, é uma hora de sair daqui. Anda, vamos. Certo. Ficar aqui agora só vai causar mais problema para nós. Aikyo. Eu não acredito que eu bati em uma das minhas amigas. Cara, você tocou a boca com ela, não fomos partidos. Foi certo se fazer. Ah, sim. Você acha? Eu espero que sim. Sabe, eu tenho o péssimo hábito de agir com o calor do momento. Eu não consigo não mudar as minhas emoções. E é por isso que eu sempre tenho que tomar muito cuidado com a minha postura. Como mesmo acontecia para o meu pai. Mas essa não é a forma certa de me comportar. Não dá para saber o que teria acontecido se você não tivesse se intrometido. Deixamos-se de lado. Esse lugar é interessante, eu acho. Jack, por que somos no bar? Como foi que você encontrou um lugar como esse? Ah, eu sou um cliente já de bastante tempo daqui. Ah, então você vem aqui bastante? É difícil acreditar que você é ruim de um adolescente. Você sabe tanto mais da vida do que eu? Honestamente, passar um tempo com você e conhecer a Aikyo tem me dado uma ideia muito diferente do mundo. Há muita coisa na vida que você pode simplesmente perder porque você não entra de cabeça nisso e fica só lendo as coisas nos livros. Eu achava que eu sabia mais do mundo ou de como ele funcionava, mas quanto mais tempo eu passava com vocês, mais eu percebi o quão ingênua eu era. Eu vejo agora que tem algumas coisas que eu preciso que as pessoas me ensinem. Se lembra da Aikyo dizendo que eu iria me ferrar no teste do amor? Bem, eu não sei como estudar para isso. O que será que eu deveria fazer, Jack? Eu deveria escolher minhas palavras com cuidado. Eu já estou em relacionamento com uma outra garota. Eu não sei como estudar para algo de romance sozinha. Você não está sozinha. Eu posso ser o seu parceiro de estudos para isso. Eu não sei exatamente se entendi. Só para confirmar... Você gosta de mim? Eu acho que sim. Você gosta mesmo, não é? Bem... Se estiver tudo bem para você, então... Vamos começar a namorar? De verdade. Isso é tão vergonhoso. Eu estou ansiosa para... Ir mais a fundo no nosso relacionamento. Juntos. E agora estou em relacionamento com a Makoto. É que é... Sem arrependimentos. Rank 9 no Corvo das Priestess. De novo, apenas pelos status, pessoal. Apenas pelos status. Não tem mais volta agora. Vocês, crianças, estão todos de coraçãozinho aí. Tão fofinhos. Me desculpa. É meio ruim se na nossa parte ficar tanto tempo só pedindo uma xícara de chá. Ou não se preocupem. Apenas de ver, essa drama toda de vocês já é um belo pagamento. Isso é como um coquetel de limão no ar. Faz-me lembrar de quando eu era uma garotinha. Nossa, eu não queria ter essa visão na minha cabeça agora. Deus me livre. Sim. Bem, é melhor nós irmos. Muito obrigada por hoje. Eu vejo você outra hora. Yeah. Estamos saindo com a Ana. Quer dizer, qual é uma coisa? Oh, wait. Uh-oh. Tudo bem, falamos agora? Desculpa. Eu sei que nós já nos vimos, mas... Então... Eu acho que entre nós... Nós conseguimos ajudar a Echo a ver a verdade. Eu jamais teria conseguido isso sem você, então... Muito obrigada. É. Tanto faz. A gente tem que jogar aqui o Keep Q. Honestamente? Você diz isso, mas... Foi muita coisa pra mim. Eu vou te mostrar o que é muita coisa, Makoto. A surra que eu vou levar no próximo passo. Eu não sei se... Tem alguma coisa que eu possa fazer pra você entender em palavras, mas... Eu sou muito feliz que você está comigo. E eu estive pensando em ligar pra Echo quando as coisas se acalmassem, mas... Eu quero ter a coragem... Pra eu fazer isso antes. É uma boa. Pra você não desligar a cara dela de nervosa. Sim, isso me ajudou muito. Acho que eu posso ligar pra Echo agora. Eu acho que... Namoradas... Podem meio que ser confiáveis. Ih, hi, hi. Ah, ah... Eu ligo pra você depois aqui, tchau. Ai, ai, Makoto. Eu também me sentiria assim se eu estivesse saindo com um delinquente fora da lei. Que salva o mundo de noite. Então, ih. Falta só um dia para a Futaba. Meu Deus do céu. Como está a Futaba? Eu não sei. A gente não acabou de se falar. É... Eu não... Eu não tenho nenhuma notícia dela. Cara, isso... Não... Não vai. Isso não é um sono normal. O nosso prazo é amanhã. A Futaba não vai estar acordada até lá. Mas... Ela pode mesmo fazer alguma coisa agora se ela acordar do nada? Honestamente, eu não sei. De qualquer forma, a nossa única opção é confiar nela. É... Tudo que podemos fazer. Sim. Mas se ela está dormindo até agora, você acha que ela está tendo um sono... Você acabou de perceber que toda essa conversa aqui é entre as garotas que nós estamos namorando. E elas não fazem a menor ideia. Pois é. É... Hum... Os sonhos são... Um tipo de memória, no fim das contas. Ah, é... A Anne pensou se ela não estava sonhando em alguma coisa. Ela precisa mesmo de bastante tempo para enfrentar o seu passado. O passado dela. Você acha que ela está enfrentando aquelas coisas agora? Se isso for o caso, ela provavelmente precisa de uma grande quantidade de tempo também. Mas considerando o quanto que... Ela tem a gente nas suas mãos. Eu preciso que ela esteja bem para conseguir fazer isso dar certo. Ai, meu Deus do céu. Por favor, agora eu vou dar uma... Ah, eu acredito nela. Eu acho. Sim. Eu também. Ah, apenas nos dá um toque se alguma coisa mudar, beleza? Nós estamos contando com você, líder. Eu tenho que concordar com o Makoto. Quem sabe como isso pode acontecer. Eu não sei. Eu sei que estamos ferrados. Mas, hey. Temos quatro mensagens. E a primeira delas é que mais nos importa aqui. Então, sim. Iremos continuar o Call of the Skull e o UI. Uma última coisa que faremos até o prazo de média. Talvez eu me mijo nas calças, mas tudo bem. Eu esqueci que eu estou sem o personagem da Arcana. Oh, you're back. Yeah. Sim. Eu estou de volta, UI. E, independente do clima, eu tenho que deixar o ar-condicionado ligado para manter a condição dos meus equipamentos. Se estiver free para você, põe um casaco, Black. Então, você veio aqui porque veio a minha mensagem, não é? Sim, eu quero trabalhar. Ótimo. É o trabalho que eu preciso que faça. Não se preocupe, não é difícil. Tenho certeza que você consegue. Tudo bem? E qual é? Ih, eu estou ansioso. Eu vou me encontrar com um cara no D-RN daqui a pouco. Eu preciso que você se sente por perto. Quando eu der o sinal, você me liga. O sinal é quando eu tossir, tá bom? Depressa, vamos. Mas, UI, e se você tossir sem querer porque você deixa o ar-condicionado ligado? Você pode estar resfriado e você não sabe. Dinner, huh? Hum. Eu achei que um velho... Acho que você não iria vir com um lugar como esse, mas... Você mudou mesmo, Munessan. Hein, não me venha com essa. Esse lugar é bom e é barato também. Ah, isso está vindo do cara que meteu a porrada em um monte de membros de gangue. Você não precisa exagerar. Ei, filho. O que você quer comigo aqui? Ah, sim. Como é que está o Tsuda? É o mesmo de sempre. Por quê? Qual o problema? Ah, não é nada. Só vi ele passando por aí outro dia. Peraí, você não tinha cortado os laços quando você saiu da família? O que você está perguntando dele agora? Tino, nós dois somos jovens. Eu imaginei que com o tempo a gente faria as pazes, mas... Eu não posso simplesmente ir lá e falar com ele. Ah, entendi. Então o Tsuda está tentando manter o antigo código de honra? Ah. O velho código de honra. Ok. Eu falo que você quer ver ele. Não, seu idiota. Eu só preciso ter uma outra situação como da última vez. Só preciso que pareça uma coincidência. Ah, nesse caso, o Shibaura deve trabalhar... Bom, você sabe de onde estamos falando, né? Shibaura. Ah, eu acho que eu deveria ligar pra ele. Ah, você está doente ou o quê? Você tossiu pra caramba aí, mó esquisito. Não. É só uma esfriada. Alô? Sim, qual o problema? Tá, o quê? Pediram tudo errado. Ah, foi mal. Vou dar um jeito nisso imediatamente. Foi mal, mas... Eu tenho que voltar pro trabalho. Nós vemos outra hora, tá bom? Hum, é mais. Ei. Não desliga. O Master ainda está no telefone, não é? Só fica quieto e deixa eu ouvir o que ele está falando. Suda. Aqui é o Master. O Ioi estava falando de você. Eu fiz exatamente como você mandou. Ah, que diabo você está olhando, moleque? Ah, bem... Ah, nada particular. Nada, nada. É só um garoto esquisito me olhando. Enfim. O Ioi provavelmente ouviu falar dos seus acordos. Ele está tentando... Pegar um pouco de dinheiro seu. Oh, foi mal. Não, não. É, sim, claro. Ah, yeah, sim, 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 sim. Eu entendo. Hum, curto. Parece que tem uma coisa estranha rolando agora. Ah... O que eu faço, então? Você já fez demais, Bruce. Eu te agradeço pessoalmente em outra hora. De qualquer forma, eu não estava esperando que você fosse sair tão bem. Mas parece que você será de bom uso para mim, garoto. Eu conto com você mais vezes. Nice! Caramba, o Ioi está orgulhoso de nós. Quem diria? Eu não iria querer mais nada além disso. E com isso, pegamos o nível 2 e outra coisinha também de status. Bom trabalho hoje. Faz um pedido aí, por minha conta. Depois traz a receita para cá que eu pago para você. Até mais. Sim, proficiência. Foi isso que nós ganhamos também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Já demos jeito nele Ou melhor, ela tá bem afetada Ela só dormiu durante Três semanas Ela tá bem, mas ela voltou a dormir É sério? Ela deve ter estado bastante exausta Eu não culparia ela, afinal Se Maddie Foi afetada, então Eu tenho certeza que isso vai aparecer nas notícias Isso deve ser o suficiente Pra confirmar se Nós conseguimos ou não Resolver o problema Então, por que a gente não assiste o noticiário juntos? Sim, deveríamos nos encontrar no LeBlanc Como de costume Até amanhã, pessoal Eu não sei não, Morgana Teremos que descobrir isso Em breve Mas antes Eu ainda posso fazer alguma coisa por aqui Infelizmente, hoje não é um dia Que dá pra sair Mas, hein, dá pra Dá pra explorar e aumentar Nossas estátuas de alguma forma Então, nós iremos aumentá-los Assistindo a um DVD O 31 Isso vai nos dar mais guts E não Ainda não vai ser o suficiente Pra upar essa porcaria Minha nossa É a história de um editor Fazendo o seu escritor Ruxar pra cacete Pra poder cumprir o prazo Esse editor é terrível Parece até a gente Ruxando a futabacorda Porque o prazo Tá quase aí Amanhã O escritor deu tudo de si Ah, caramba, cara Eu queria que ela fosse assim também Ah, tenho certeza que a futaba Deu o seu melhor tanto Quanto esse escritor E assim a gente aumenta Nosso guts Mas ainda não foi o suficiente Olha só pro Morgana sentado, galera Ele não pode te machucar Morgana sentado não é real Morgana sentado não pode te ferir Eu juro Bom dia, gato Ei Seus amigos estão aqui embaixo Depressa, desce O que é? O que é? Então você está finalmente aqui, hein? Não se desculpe Só porque você está em vacação de sombra Yo, você parece cansado Nós nos tornamos em casa Lá na noite Foi descobrido que alguém Está tampado com o site do grupo Mejid 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 para os fãntãs. Mais assim, a informação pessoal de um jovem japonês, um membro de Majid, foi publicado. Não são aqueles aqueles que a gente está no armoçada? Majid ainda tem que fazer uma resposta oficial. Além disso, o clã do Japão já permaneceu sem implementação. Alguns especulam que eles tomam essa série de eventos e, finalmente, cancelam o seu plano. Sim! 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 O que vocês estão brincando? Bem, pariu! Você vai levar todos os meus clientes. Depois da fecha de comercial, nós vamos perguntar os vistas de diferentes fãs sobre esse turno de eventos. Mas... não há nenhum cliente. não há nenhum cliente. Não há nenhum cliente. Não há nenhum cliente. Ah, caramba! Eu percebi que a gente está quase terminando. Ainda há 10 dias. Eu quero ir em algum lugar, mas não podemos deixar o Futaba-chan em si. Algumas coisas me preocupam também. Como essa pesquisa. Ah! Você só levantou? Boa noite! Parece que ela está nos preocupada. Ei, por que não vamos lá? Se algum cliente vieram, ela vai ficar mais medo. Por que você vai com eles, Futaba? Tenha divertido. É hora que meus reguladores aparecem, então eu não quero que vocês loiteram em meu lugar. O fato de que não havia desigualdade por causa da acção dos hackers é só um apósito. O problema que eu quero fazer é a atitude da polícia, e, mais importante, do governo. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eles estão fazendo o seu melhor para encontrar uma contração efetiva contra esses fãntomas? Não é a responsabilidade do governo para criar uma sociedade onde seus cidadãos podem viver sem preocupação? Infelizmente, o Tribunal atual não é poderoso. Como assim, eles deveriam ser desbendidos. Eu acredito que agora é o momento para eu arriscar minha carreira política em esperança de fazer uma nova realidade. Um novo sistema político que vai além de partias ou facções. Um país ideal de paz e ordem. Esse político parece muito promissante. Eu tenho que concordar. Espero que ele possa trabalhar para desigar as ansiedades dos cidadãos. O que você acha, boss? Oh, desculpa. Eu não estava ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. para os factos como sabemos. Se ele está dizendo a verdade, então Wakaba Ishiki não cometia suicídio. Uma terceira parte afastada a sua vida com o objetivo de destruir sua pesquisa? A morte de dois anos atrás. Isso também coincide com quando a incidente começou a acontecer. Esse outro usuário de Metaverse que Matarame e Kanoshiro mencionaram realmente existe? Exist? Earlier, eu comentava-se sobre aquelas incidências psicológicas que alarmam o público. Tudo de repente, as pessoas perderam consciência ou se tornam violent. Uma situação tão incompreensível como essa não pode ser explicado como condições sociais. Eu acho que esses casos são todos conectados a uma grande, man-made plot. O método envolvido sempre mudou a explicação. Mas a sua história já confirmou sua viabilidade. Embora eu não esperava que um novo criminoso seja o que você acha do seu grupo do outro usuário do Metaverse? Como você acha do seu usuário? O que você acha? O que você acha? Os fantômenos que se tornam com o coração de pessoas sem pedir a convidência. O que é isso diferente? Hum. Bem, não importa como você pensou de eles, você pode ter desigualdade. São esses casos por você ou por alguém? Ou por alguém? De qualquer forma, eu vou chegar ao ponto do outro lado. Ok. Agora, vamos para o seu próximo crime. Kunikazu Okumara. Você deve saber quem ele é, considerando o que aconteceu. A sua testemunha sobre esse incident será sério. Eu acho que você entende por isso. Por isso. Respira a minha próxima pergunta cuidando. O que você fez com esse Okumara? O que você fez com esse Okumara? Para pensar, a versão cognitiva de uma pessoa transformaria em um monstro tão horrível e nos atacaria. Isso significa que nossos inimigos não são limitados em shadows. Eu pensava que as outras pessoas eram apenas vítimas. Como os escravos do castelo ou os atendimentos passando. Mesmo que eles parecem vivos, eles são apenas uma parte da rotação. O ambiente. Em outras palavras, o rei do palco determina a forma e a força de suas cognizões. Eu gostaria de perguntar a mãe da Futaba de quanto longe ela estava com sua pesquisa. Pesquisa, né? Ela estava olhando para essa ciência cognitiva, sim? Se juntarmos toda a informação que nós temos até esse ponto, a ciência cognitiva pode levar a morte, e isso pode até se relacionar com a incidência psicótica. Considerando o aspecto cognitivo, eu sinto uma forte conexão entre ela e o Metaverse. Além disso, a pesquisa pode ser roubada e usada por alguém. a outra pessoa. Você quer dizer aqueles caras que mostravaram Futaba-chan a nota de suicídio. Se isso é o caso, essas pessoas são desagradáveis. Ei, Futaba, tem alguma coisa que você pode lembrar? Ela é muito difícil. Esse aroma... vai, vai, não é legal. Ei, posso... vou... eu me dar um pouco? O que é? Por que não vamos tomar um pouco? Estou pensando, mesmo se Futaba é um genio, ela realmente iria destruir uma organização internacional tão facilmente? O que te ajudou os fãs de fãs foi um cara do Japão. Eu sabia que os membros do Japão não eram algo especial, então eu não estava preocupada. Como você sabe isso? Porque eu sou o fundador. Um, o que você quer dizer? Devemos tomar isso literalmente? Sim, foi só eu no primeiro, quando eu era chamada de hacker da justiça. Mas desde que eu ficava anônimo, um monte de pessoas de todo o mundo começaram a usar o nome. E essas eram as pessoas que cometem cibercrimes? Foi um descanso de expor a todos, então eu deixei-o eles. Um, então, Futaba foi a verdadeira mejed, e nós estávamos preocupados com algumas malditas de fãs? Você deveria nos dizer desde o começo, Futaba. Eu deixei o nome de mejed um tempo atrás, eu sou Alibaba agora. Futaba, o que você quer fazer agora? Então, desde que você conhece nosso segredo, nós gostaríamos que você se juntasse com a nossa equipe. Ok. Justo assim? Isso pode até garantir que nossa investigação de momentos se passem muito bem. Bem, eu acho. Bem, Futaba é realmente incrível. Ela vai ser uma grande ajuda para nós, né? Diga, Futaba, como você descobriu sobre nós? Secretário. Onde você aprendeu a hackar? Privateário. Quando você conseguiu obter a nav? Eu não me respondi. Futaba-chan é verdadeiro... Unique. Mas ainda, vai ser um problema se ela não nos abrir mais. Mas, pelo menos, nós precisamos poderámos comunicar normalmente com ela. O que devemos fazer? Como? Primeiro, precisamos ajudar ela a abrir para nós. Se nós cada um passemos um dia com ela, talvez ela vai ficar mais acostumada com nós. Eu entendi. Nós temos o tempo, graças à vacação de vermelho. Nós podemos começar amanhã. Vamos para a praia! Tch, vai ser um monte de pessoas lá. Além disso, nós ficamos totalmente secos no deserto. Isso é uma ótima ideia! Eu esqueci que eu ainda não fui para a praia. Uh, desculpe. Eu venho amanhã. Até mais. Deixe-me ajudar também. Eu não tenho nada a planejar. Obrigada. Nós podemos configurar um horário com todos os outros, dependendo de quando eles estão livres. Ok! Ok! Por que eu? Estresse é o inimigo da beleza, sabe? Como posso ficar calma sobre isso? Entendo como você se sente. Obrigado ao incidente com esses hackers, as pessoas nos chamam incompetentes. E além disso, os Phantom Thieves estão acreditando que a justiça está no seu lado. Não me faça rir. O Mejed foi tratado por os Phantom Thieves themselves, ou algum avid suporte. Não há tracos, então eles devem ser muito habilidos. De qualquer forma, o público general reconhece os Phantom Thieves como a parte subjugada. Eles estão ganhando suporte e influência muito mais rápido do que nós podíamos ter esperado. É verdade uma situação absurda. Eu estou começando a suspeitar uma manipulação de algum tipo. É até mesmo possível que uma pessoa poderosa está atrás deles, procurando as deslizadas psíquotas. Se só que eu tinha percebido mais rápido... É raro ouvir você falar nesse âmbito. Por causa da minha justiça... Eu não me desculpe. Eu ouvi umas pessoas falando da gente no caminho para casa. Eles estavam dizendo qual incrível os Phantom Thieves eram. Eu ouvi umas coisas também. Está se tornando um assunto muito popular ultimamente. Sendo franco agora, as casualidades de Mejed nos atacando foram massivas. E não é surpresa que nós tendo impedido isso, traria alguma repercussão. É. É verdade, mas... Sim. E é tudo graças a Alibaba. Você nos ajudou muito. Ah, não foi nada. Olha ela aí. Ah, isso me lembra. Se lembra daquela coisa sobre as máquinas dos bancos estarem parando? Aquilo não era coisa do Mejed? Não, era outra coisa. Então as pessoas estavam se desesperando por uma mera coincidência? Ou isso, ou nenhum desses rumores sequer eram reais. Você parece que fala bastante quando é sobre esse tipo de assunto. Ah, é? Bom, eu vou parar de falar então. Eu não sou uma especialista, mas eu acho que ela está com raiva. É, você tem que pedir desculpas, Yusuke. Eu? Por que eu? Tch! Ahaha! Ei, isso realmente vai estar bem? Estou preocupada sobre como as coisas ficarão de agora. Relaxa, Morgana. Está tudo sob controle. Temos uma nova membro na equipe. Isso vai ser demais. Treinar a Futaba vai ser bastante trabalho. Mais do que roubar o coração de alguém. É, isso eu tenho que admitir, mas... Ai, meu Deus. Eu trabalho mesmo você ouvir esse cara. Esses são os meus Fatal Thieves. Isso prova que vocês são a verdadeira justiça. Ahhhh! Né? Isso foi demais. Até os caras que estavam criticando os Fatal Thieves, eles têm que aceitar isso agora. Hã! O noticiário está espalhando um montão de notícias também. Eu vou dar um boost extra agora no site também. Eu aposto que o nível de aprovação de vocês vai lá para as alturas depois disso. Por que ele, de todas as pessoas, está emocionado sobre isso? Bem, a notícia realmente levou muita atenção. Eu não posso esperar para ver o que acontece. Sim. Sim. Bom, sim. Eu também estou mega ansioso para isso, porque... Agora nós vamos entrar em um arco bem engraçado desse jogo. Eu estou ansioso para ver a Futaba em ação aqui com a equipe. Principalmente para ensinarmos ela a viver como gente. Então... É! Pessoal, muito obrigado. Não só por assistir a esse episódio, mas também por assistir a toda essa jornada que foi esperar o prazo final de média. Nós avançamos pra caramba com os confidence. E eu estou muito orgulhoso do nosso progresso. Eu vejo que vocês também estavam quando vocês disseram sobre o Yuji ter sido um confidence maximizado muito mais cedo do que na série do Vanilla. Pois é. Eu estou jogando bem melhor a série do Royal, então... Eu fico feliz com o avanço dessa série. E espero ver vocês no próximo episódio também. E obrigado ao Gaspider, Panapop, Conor Renda, Jordana Garcia, Mark, Os Salvador Fus, Serena Mamia, Danilo Balmonds, Dick Pose e o Preda Jogos por serem membros do Fatal Thief. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.